A Igreja Evangélica fechou com a Jair Bolsonaro. E a Igreja Católica vai se posicionar nesse pleito? A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, ela não fecha, faz aliança com nenhum partido, com nenhum candidato. No entanto, ela apresenta a cada candidato princípios que não podem ser esquecidos. Isso ela vai exigir, seja A, seja B, que é o respeito à vida, o respeito à paz, o diálogo, a tolerância, um país justo, fraterno, solidário. Então não há pacto com A ou B, mas o que a Igreja não pode trair nunca são os valores do Evangelho, a dignidade, a sacralidade e a beleza da vida. A nossa sociedade brasileira dá sinais de muita potencialidade, de muita coisa boa, mas ao mesmo tempo precisamos nos qualificar no relacionamento interpessoal, no respeito mútuo e colocar sempre o bem e a verdade acima de tudo para que nós possamos, com a nossa cidadania qualificada, ajudar o nosso mundo e a nossa sociedade a serem melhores. Por isso, precisamos proclamar a palavra, escutá-la assiduamente com amor para que nossos corações sejam fonte de sabedoria e nós possamos construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. Deus nos ajude e nós coloquemos no centro de nossa vida, não outras pessoas, mas Cristo Jesus.